Olá, vou gravar agora o comentário de rádio, para esta segunda-feira, primeiro dia de novembro, dia de todos os santos, os americanos chamam todos os santos, quer dizer Halloween. Às horas as emissoras já o terão publicado. Eu peço a você que se inscreva, se ainda não tiver feito isso, e que ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. As duas primeiras notícias de hoje são de Minas Gerais. A primeira lá de Varginha, nada a ver com o ET, mas com 25 que agora viraram ETs. Bandidos que iam fazer uma operação de assalto na cidade, a bancos, aquela varredura na noite de domingo. Muito bem armados, muito fuzil, pistolas, muita munição, granadas, estavam se preparando para tocar fogo, estavam com material combustível, mas encontraram o carro da polícia, resistiram, a polícia revidou, PM de Minas, o BOPE, e Polícia Rodoviária Federal, matou 18 no primeiro encontro, depois a inteligência da polícia já tinha identificado uma chácara que eles haviam alugado, foram para a chácara, e lá os outros sete resistiram, e a polícia os eliminou também. 25 bandidos a menos no Brasil, aumenta um pouco a nossa segurança. Parabéns aos policiais que participaram dessa ação. A segunda notícia de Minas é que eu soube que associados do Minas Tênis Clube estão em rebelião contra os patrocinadores Fiat e Gerdau, que pressionaram a diretoria para demitir o atleta de vôlei Maurício de Sousa. Os associados estão ponderando que eles são os donos do clube, e não esses tais Fiat e Gerdau patrocinadores. Passou o tempo em que eu admirava esses dois. A partir de agora não os admiro mais. Então os associados estão pretendendo fazer uma Assembleia Geral, extraordinária, para decidir sobre esse tema, e chamar o Maurício de Sousa de volta pedindo desculpas. Bom, agora um assunto do Amapai de Brasília. Pois é, Davi Alcolumbre. Apareceu na Veja com um rachadão. Com seis funcionárias da periferia de Brasília, recebendo 12 mil no contra-cheque, 14 mil no contra-cheque, mas, na verdade, só embolsando 800 reais, 900 reais, pelo prêmio de servirem de laranja. E elas estão denunciando isso na justiça. E o senador Alessandro Vieira também está denunciando no Supremo, e há um movimento no Senado para destituí-lo da Comissão de Constituição e Justiça, e talvez até caçar o mandato. Ele emitiu uma nota dizendo que é vítima de uma conspiração, que isso é mentira, que é um absurdo, mas a reportagem, e parece que está na justiça, tem nome e sobrenome das pessoas que foram atingidas e a prova, e a comprovação. Foi de 2016 até agora, este ano, até março deste ano, o que aconteceu. Bom, uma outra questão de processo também, a doutora Mayra Pinheiro, que é do Ministério da Educação, que ajudou a salvar milhares de vidas, está processando o presidente da CPI, que não tem, no caso, a imunidade parlamentar, porque na presidência da CPI ele age como magistrado, ele agiu como um mau juiz, atribuindo em entrevistas a calúnia de que a doutora Mayra seria uma assassina, que teria matado muita gente. Ela o processa por calúnia, injúria, difamação, abusos contra a mulher, e com o agravante de que ela é funcionária pública de alto nível. A doutora Anise Yamaguchi também está processando, Omar Aziz, e também aquele senador que é ortopedista lá da Bahia, Otto Alencar, está pedindo por danos morais 180 mil de cada um. Eu acho muito pouco, devia pedir 10 milhões para cada um, pelo que fizeram com ela lá na CPI. Mas, enfim, são notícias de que a gente vê que as pessoas estão reagindo à inquisição absurda a que foram submetidas nessa CPI. De Brasília, Alexandre Garcia.